E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que a gente conhece como a NTT, confirmou que o contorno viário da Grande Floripa deveria ter sido entregue em 2012, vai ser finalizado já no ano que vem. Vamos ver. A afirmação foi feita no fim da tarde desta quarta-feira por meio de nota. A NTT e a Arteres Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, se reuniram para discutir o andamento e futuro da obra. O encontro foi a portas fechadas. Procurada pelo Grupo ND, a concessionária preferiu não se manifestar. Vale lembrar que, recentemente, vereadores da Grande Florianópolis se reuniram e formaram uma frente parlamentar para fiscalizar e pedir celeridade da obra. Inclusive, na tarde de ontem, este mesmo grupo esteve no local para vistoriar os trabalhos. Na próxima segunda-feira, uma reunião entre a NTT, Arteres, vereadores, deputados e senadores está marcada para discutir os rumos do contorno viário da Grande Florianópolis, que se arrasta desde 2008.